Olá, 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 olá. Março dia 5, vamos lá, mais um vídeo. Vamos falar sobre os papéis potenciais para essa semana. Vou dar uma verificada rápida, só para vocês entenderem como eu faço uma análise rápida de alguns papéis. E a confirmação da compra, ou não, desses papéis eu vou fazer provavelmente amanhã, ok? Vamos lá, bem rapidamente, vamos começar com o setor elétrico. Onde está surgindo algumas possibilidades de compra e até recompra, no caso da Lite que eu já estou comprado. Eu estava olhando aqui o gráfico. Só para voltar aqui, nós temos ainda subidas nesse gráfico, topos e fundos ascendentes. A tendência continua, a gente já viu no outro vídeo que eu fiz falando do setor elétrico é um dos mais fortes. Então a Lite continua subindo. Isso no semanal, no diário é a mesma coisa. Continua subindo, eu estou comprado ainda. Fiz um trading stop como vocês viram na sexta-feira. Estou aqui em 10,5%, então meu ganho mínimo. Mas eu vi aqui uma possibilidade nos 60 minutos que ele já está rompendo aqui uma LTB. E como o setor está forte, está entrando o volume, veja aqui. Pode existir uma oportunidade de compra aqui. Eu estou com pouco papel aqui, porque eu já tinha feito várias lendas aqui. Estou com só um cheirinho de papel aqui. Mas ele tem agora a tendência de subir, pelo menos até aqui, testar e voltar a subir. Então pode ser que essa semana tenha uma oportunidade nele. Ok? Vamos ficar de olho. Ok, vamos dar mais uma olhada aqui agora nos outros papéis. Mostrando as imagens que correspondem à solicitação. Meu celular está dando pau aqui. Ele quer participar da conversa. Vamos lá. Sabesp, eu fiz a compra, né? Já havia comentado na sexta-feira. Eu antecipei uma até. Ele está com uma grande possibilidade de subida aqui. No semanal ele já está em subida forte. Já rompeu os topos mais relevantes que a gente tinha no passado. Que eram esses aqui, né? E continua subindo. Ok? Vamos dar uma olhada no diário aqui, que é o que está mais me chamando a atenção agora. Se ele romper esse topinho aqui, está em 3367, pode ser que exista uma nova compra aqui pra mim. Ok? Eu estou de olho. Por que eu fiz a compra? Como já tinha mostrado, ele rompeu aqui uma LTB nos 60 minutos. Já tinha feito uma acumulação aqui, rompeu esse topo e está subindo. Se vocês quiserem olhar mais detalhes, olhem no vídeo de sexta-feira. O último vídeo de sexta-feira eu explico bem aqui o que eu fiz. Fiz uma antecipação de compra, entrei aqui com 200 papéis ali, que é bem pequeno. E vamos ver se eu faço uma alavancagem aqui depois desse rompimento aqui. Ok? Outro papel que está bonito, que eu vou ficar de olho, pode ser até que eu compre. Entrou. Está em dó, o computador hoje, golau. A ver é porque está acabando a luz aqui toda hora, no Morumbi. Vamos lá. Olha só, esse gráfico está lindo também. Ele está em subida, ele chegou a acumular aqui. Ele chegou a fazer um caixote, venceu esse caixote, está subindo. E eu tenho aqui uma LTB. Vocês sabem que eu adoro comprar comprimento de triângulo, né? Esse comprimento de triângulo tem me dado alguns bons trades. Ele rompeu e agora ele vai confirmar aqui essa subida. Então, estou de olho. Semana passada foi uma semana de pouco volume, mas não torci para essa semana a gente ter um acúmulo de volume melhor. Então, eu tenho aqui uma resistência muito forte. Se ele romper nessa resistência, eu estou pensando em uma compra aqui. Nessa região aqui. Então, amanhã eu vou acompanhar a abertura do mercado para a gente ver se isso aqui é uma oportunidade de compra ou não. Mas é um grande potencial. E se ele tiver uma próxima parada, ele vai ter aqui que é um... A gente não vai conseguir ver. Ah, ela está aqui. Ele é lá do passado. Na verdade, ele é de 2004. Ele é uma resistência de 2004. Fora essa resistência, eu tenho uma subida até aqui em cima. Tem 30% de subida nesse papel da Goal. Vamos aguardar. Já falei da Light, da Goal. CESP é um outro papel que está bonito também. Está subindo. O único problema é que ele tem uma forte resistência aqui. Vou ficar de olho. Mas é um forte candidato também. No semanal ele está subindo. Ele acumulou, subiu. Bateu nessa resistência. Pode ser que a gente tenha ganho força para subir. Porque o setor elétrico está muito bonito. Embraer. Ele está acumulando no semanal. Ele está em subida. Está subindo. E ele pode ter esse rompimento. Estou de olho nele. Então, são os papéis que eu vou... Estar muito atento ao que ele está acumulando. Ele tem um caixote bonito aqui. Se a gente vencer esse caixote, pode ser que a gente vá até o álbum que eu já tinha projetado desde o ano passado. Que é na região de vinte, cinquenta, vinte e um reais. Esse rompimento poderia dar para a gente aí onze por cento, doze por cento de ganho. E provavelmente aí um stop de cinco por cento. Dependendo de como ele romper essa consolidação. Então, esses são os papéis aí. São os que eu estou de olho. Eu tenho um que está muito bonito aqui que eu já devia comentar. Tops. Também está contendo com uma bandeira. Esse é um forte candidato para comprar na segunda-feira. Acho que eu já tinha comentado o HGTX. Acho que pode ser uma outra possibilidade também. Vamos ficar de olho aqui. Eu estou compondo esse fundo diário. O semanal está começando uma perna de alta aqui. Queria compreender esse fundo. Está bonito, não é? Está bonito mesmo. Mas esse aqui, só que se comprar pelo semanal, eu tenho um stop de dez por cento. A não ser que entre com um capital bem menor. Assiste o meu vídeo de gerenciamento de risco. Para vocês entenderem o tamanho da mão que tem que entrar para minimizar risco. Ok? E mesmo porque, olha só, ele tem fundo duplo aqui. Ele tem grande chance de vir bater aqui em cima. Olha. Vou ficar de olho, tá? O mediário está muito alto. O pistola está sete por cento. Está bonito mesmo. Ok? Vamos ficar de olho nesses papéis. Tops. Grande chance. E esses outros que eu mostrei para você. Vamos lá. Eu acho que o semanal pode vender bons trades. Até mais. Boa noite. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL